MÚSICA 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 O Puno Sou Jesus Magim Qua Tremekwai O Puno Sou O Puno Sou O Tremekwai É Pogum Isso O Cepo A Sochi Sana Jesus Dono É Pogum Isso É Pogum Isso O Cepo A Sochi Sana Jesus Dono É Pogum Isso O Puno Sou O Puno Sou O Puno Sou Jesus O Puno Sou O Puno Sou O Puno Sou Jesus Magim Má A Sochi Má O Puno Sou O Puno Sou Jesus, magia e magia Wapunessu 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 Achei e magia Wapunessu 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 Jesus Jesus, magia e magia Wapunessu 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 Amém.